De bem ligados aqui na Band, o programa do Dedes está de volta. É isso daí pessoal, obrigado pela sua audiência, estamos de volta direto aqui do Minas Trend inverno 2016, direto de Belo Horizonte. E a gente está aqui agora na frente da sala de imprensa, o pessoal esperando o próximo desfile e você vai ficar ligadinho no nosso especial aqui no Minas Trend, tá? Porque está todo mundo aqui na Band. Eu me chamo Paul Martin, tenho 34 anos, eu sou celibataire, eu trabalho em uma imprensa, em Roubaix. Eu vou te contar a história de um coração brilhante, uma filha chamada Betti, que um dia eu encontrei. Pensa de um Instagram Point c'est a underground Le club tout près do square Ele dançou sur um cube Quando Johnny est entré O DJ a posado Na platina gripada O disco de plastica De um super grupo anglo Eu vi chegar Sur ela se colar Boa tarde, eu sou o Dr. Rodolfo Ferrari, médico do esporte Semana passada, iniciei uma abordagem sobre obesidade Fugiu um pouco do convencional, dieta e atividade física Mostrei como quantidade e qualidade de sono Pode não te deixar emagrecer Hoje vou explicar o que é ciclo de insulina E por que isso te faz engordar Fiquem ligados nessa super dica Os hormônios são os trabalhadores dentro do nosso organismo Eles comandam tudo Dentre eles, a insulina O hormônio mais anabólico que existe A insulina carrega para dentro das células Nutrientes com o intuito de construção Ou armazenamento Se soubermos trabalhar com nossos hormônios Eles serão aliados Caso não, podem ser inimigos Se usarmos a insulina Para construir massa muscular Geramos metabolismo E fica fácil emagrecer Agora, podemos cair dentro de um ciclo de insulina E gerar aumento de peso E acúmulo de gordura Na verdade, as coisas dentro da medicina Estão sempre em evolução e mudança Há um tempo atrás, acreditávamos que o problema de engordar Estava nas gorduras Daí, na sessão Quebrando Mitos Expliquei que o problema está nos carboidratos simples Estes açúcares criam o tal ciclo de insulina E é assim O obeso não sabe comer Então, não sabe evitar carboidratos como Pão branco, farinha, massas, açúcares de uma forma geral Ele acorda e come um pão francês Este pão é rapidamente transformado em açúcar no sangue O açúcar libera muita insulina e de uma vez A insulina pega o açúcar e joga para dentro das células Agora é que vem o problema Ao jogar o açúcar para dentro das células O açúcar sai do sangue E faz o que chamamos de hipoglicemia O cérebro entende que sem açúcar Você precisa comer E gera fome Ou seja, você acabou de comer E o seu cérebro está pedindo mais Se essa pessoa não souber comer Vai comer outro açúcar simples E vai entrar dentro de um ciclo Que se chama ciclo de insulina Bom, hoje expliquei o ciclo de insulina Dentro do processo de ganho de peso Entendemos que a utilização de um hormônio Pode te deixar o dia todo com fome Mesmo comendo A obesidade não fica apenas na dieta E atividade física Necessita na maioria das vezes De medicações e controles hormonais Fiquem comigo através das redes sociais Face dr.rodolfoferrari E insta Arroba dr.rodolfoferrari Um abraço E fiquem ligados no próximo Super Dicas É isso daí pessoal Infelizmente Low Battery Hora de cantar para subir nosso programa Terminou por aqui Mas semana que vem tem muito mais E eu espero você ligadinho Aqui na tela da Band Lembrando que você pode acessar O nosso programa também Através do canal oficial no Youtube O endereço é www.youtube.com Barra Dead Sotero Vou estar esperando vocês Muito obrigado Te espero no próximo sábado Às 18h50 Aqui na tela da Band Programa do Dedes Oferecimento Coca-Cola Abra Felicidade A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-M-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-M-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-Mas-A-M